A Escola Portuguesa do Natal é um prazer estar aqui convosco, com a escola, a trabalhar para vós e para a comunidade em geral. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa de qualquer erro que aconteça nas crianças, como sabem, são crianças. Além disso, não tivemos muito tempo para ensaios, portanto, queiram desculpar alguma falta que apareça. O programa encontra-se, portanto, nesse folhetinho que foi entregue, portanto, vocês podem seguir esse programa. Portanto, eu pedia só apenas que houvesse o máximo de silêncio, porque as crianças não falam muito alto e, portanto, vamos prestar atenção ao que elas vão apresentar. Até já, obrigados. Grande festa de amizade, de alegria e da paz. Aluminações das ruas, árvores enfeitadas e carregadas de presentes, colozeimas e velas coladidas. Estão-se a graça de duas festas e as pessoas sentem-se contentes. Mas tudo isto porquê? Muitos sabem a razão dessa felicidade. É que nesse dia se lhe era o nascimento de um menino. Não de um menino qualquer igual aos outros, mas de um menino cujo aparecimento na Terra foi anunciado por acontecimentos extraordinários. Havia medo de chamar o livro dos livros, isto é, o livro mais importado de todos. Conta-nos como foi que esse menino, que também era Jesus, nasceu a Santa Noite em Belém, pequena cidade da Palestina. Aplausos Vem anunciar-nos uma grande alegria, alegria, nasceu a Santa Noite em Belém. Porque a Crises percebeu aquele que todos esperavam, o Salvador, desse mesmo, acaba de nascer, quer enfim adorá-lo. Vamos, vamos, queremos voar vocês. Eu levo uma pederilha. Eu me levo uma pederilha, acho. Vamos. Eu assisti em fresco e compartilho. Eu vou te verificar. Olha, tá-lo, eu levo um dia... Marechê. O meu menino Jesus, eu servidinho-te em balé e odiadinho-te ásas de pesteirinhos também. Ai que formoso menino, ai que tanta graça tem, ai que tanto se perece por sua Senhora Mãe. Glória a Deus nos céus e em paz da terra aos homens. Amém por seus Jesus. Amém por seus Jesus. Amém. 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 que serveu de berço ao menino Jesus, se conservam em Roma, na Basílica de Santa Maria Maior. Encontram-se encerradas num copo de prata, exposto à remuneração dos fiéis na cripta da Basílica. E no local onde há dois mil anos existia a Gruta de Belém, é que se uma igreja magnífica, mandada a construir no ano 326 por Santa Helena. No chão, uma estrela de prata assinala o lugar do presépio com a seguinte inscrição. Aqui nasceu Jesus Cristo de Virgem Maria. O presépio por Marco Almeida. Numa esperinha deitado, abrindo os olhos à luz, loiro, gordinho, rosado, nasce o menino Jesus. Uma vaquinha vapeja, seu lindo corpo divino, de mãozinho ao que não veja, ou assuste o menino. Meia-noite canta o galo, por essa judeia além. Dormem-nos que hão de matá-lo, quando for homem também. E pensativa, a mãe pura, ou em Belém de Jesus. Os nós e nós, na expressura, de um ser educado ser cruz. Bom, vamos ter uma atenção por Melanie Soares, Barmundo da Silva e Carla Pelo. Fai e o porquê. Elas vão ter o acompanhamento pela irmã Marilena e por o senhor Mateo Célio. Amém. 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 A árvore de Natal do Nárcio Santos A árvore de Natal O costume das árvores de Natal teve origina a Alemanha há mais de 500 anos. Nesse tempo era hábito representar-se por ocasião do Natal uma cena de Bíblia, quase sempre a história de Adão e Eva terminando com a promessa de vinda do Salvador. Essas peças religiosas que se chamavam mistérios eram apresentadas ao ar livre, no largo fronteiro à igreja e outras versos mesmo dentro dela. O cenário do paraíso era figurado por um pinheiro de cujos ramos pendiam maçãs. Quando a representação se fazia dentro da igreja a árvore erguia-se no centro de um círculo formado por velas acesas. A árvore de Natal, por João Fonseca O Natal não tarda aí, a casa vou evitar, mas os colegas não pensem que o pinheiro vou cortar, defender a natureza é uma ordem de Natal. Se eu comprar um pinheiro vai ser artificial. Noite de Natal, noite de consulado, com basteias de bacalhau e bastante rabanada. Mas eu vou dizer uma coisa, e oi que, e oi que nós engano. Eu gostava que fosse Natal todas as noites do ano. Aplausos 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 Doutor 5, Lisa Vaz, Albano Rego, José da Silva, Nelita Pina e Gabriel Guilherme. Oh, desculpa-me, há dois meninos que não conseguiam chegar cá talvez por causa de mau tempo. O grupo que era de 5 agora vai ficar reduzido apenas a 3. Música Toca o sino pequenino que me vê estranho Já dançou o teu menino para o nosso bem E para cantar é o pé do sino, alongar a cantar Abençou o teu menino, as do nosso lado Hoje é noite dela, junto eu e ela Vamos à cabela, feliz de cantar E ao soar o sino, sino pequenino Vai o teu menino, as do nosso lado O sino pequenino, sino de blé Já dançou o teu menino para o nosso bem E para cantar é o pé do sino, alongar a cantar Abençou o teu menino, as do nosso lado Aplausos Aplausos O Pai Natal O Pai Natal O Pai Natal Todos conhecem o Pai Natal Mas a maior parte das pessoas não faz ideia nenhuma de qual seja a sua origem Ingleses e americanos chamam-lhe Santa Claus Que é, afinal, a abreviatura de São Nicolau Mas quem era este santo que fez ele para se transformar um amigo das crianças e descobrir presentes? São Nicolau foi bispo de Nira na Ásia Menor e viveu no ano 300 Era muito bondoso, mostrando grande tornura pelas crianças E até ressuscitou três garotos que tinham sido mortos por um malfeitor Ora, certa vez, teve o santo bispo conhecimento de um pai bastante pobre Se apetentava por não ter dinheiro para casar a mais velha das suas três filhas Porque nesse tempo antigo, menina sem tote, não se podia casar Quando houve aquela família, passou junto da casa onde moravam e, sem ninguém ver, atirou-lhes uma bolsa de dinheiro pela janela aberta Tempos depois, quando a segunda irmã pensava em casar São Nicolau repetiu a sua generosa oferta E o mesmo tornou a fazer para ajudar a terceira menina Ah, mas dessa vez, errou a pontaria E a bolsa, em lugar de cair no chão, foi enfiar-se dentro de uma das meias Penduradas junto ao lume a enxugar Vem daí, segundo se julga, a tradição de, em alguns países, as crianças pendurarem as meias Na chaminã, para que São Nicolau, ou Santa Claus, as enches de gozemas e brinquedos E porque São Nicolau era bispo, e os bispos vestem de carmesim E usam mitra na cabeça O pai natal tem uma longa veste vermelha e um carapuço em bico Aplausos 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 Aplausos